Um grupo de trabalhadores rurais ligados à CONTAG fez um protesto hoje em frente ao prédio da Justiça Federal. E nós vamos pra lá agora falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira. Bem, Lívia, vamos saber o que aconteceu. Qual o motivo desse protesto? Boa tarde. Olá, Diogo. Boa tarde. Hoje de manhã, a partir das 9 horas da manhã, a fazenda Água da Mata foi a leilão. E 30 famílias aí ligadas à CONTAG, né, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, decidiram protestar em frente à Justiça Federal pra tentar de alguma forma ou evitar esse leilão ou fazer com que o INCRA participasse aí do leilão, talvez reivindicando aí que o INCRA fosse o arrematante dessa área pra poder destinar as terras à reforma agrária. Mas não adiantou, a fazenda foi a leilão, esse leilão foi realizado lá em Mato Grosso do Sul e a fazenda foi arrematada por uma pessoa física, né, possivelmente aí por um homem que a gente ainda não tem a identificação. Isso foi uma decepção muito grande, eles ficaram muito tristes. Há quatro anos, essas famílias aí de agricultores sem terra ocupam a fazenda Água da Mata e agora elas estão cobrando do INCRA ou do Governo Federal que indique alguma outra área pra onde elas possam ir. Muitas crianças aí, muitas mulheres participando ali dessa manifestação, muito decepcionadas. E o problema é o seguinte, pra entregar essa fazenda ao arrematante, a pessoa que comprou essa área no leilão, a Justiça Federal precisa fazer a desocupação. Isso tá lá no edital do leilão, isso consta lá que essa área, ela precisa ser entregue ao arrematante da forma como ela estava descrita ali e sem essas famílias ali ocupando a área. Então as famílias já estão aí, de certa forma, aguardando, né, a chegada de um mandado de reintegração de posse, aí de um pedido de desocupação por parte da Justiça. Mas, por enquanto também, pelo menos foi isso que eles disseram ali no calor da hora, eles estão dispostos a resistir, a ir a lutar, a negociar, a usar todos os recursos, né, que estiverem à disposição deles pra que o INCRA indica, então, um outro lugar onde eles possam morar. Essa fazenda que fica ali em 1º de maio tem quase 200 hectares, tem várias nascentes d'água, tem um rio que passa ali pelo fundo dela, já houve outros mandados de reintegração de posse, já houve desocupações, ocupações e faz 4 anos ali mais ou menos que essas famílias estão vivendo por ali. Pelo que a gente pôde ver aí até no memorial ali na descrição dessa fazenda, Há muitos débitos aí com o governo federal por falta de pagamentos de impostos, né, principalmente do ITR. Isso também precisa estar quitado aí pra entrega dessa fazenda ao arrematante. Mas, segundo as famílias que vivem ali, essa fazenda já tinha sido arrestada pela Justiça anteriormente até a esses débitos por causa de uma operação de tráfico de drogas, né, então o antigo proprietário teria sofrido um processo criminal aí na Justiça por tráfico de drogas e vários bens dele foram arrestados, aí foram tomados pela Justiça e por isso essa fazenda teria ido a leilão. Mais informações nós traremos pra vocês no Jornal Tarobá, segunda edição. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.